Desde o início da história do homem moderno, a necessidade de comer uniu-se ao prazer de se descobrir, se experimentar e se criar a arte da gastronomia. Nesse sentido, quatro amigos, chefes de cozinha, decidiram unir-se e oferecer a um público seleto o melhor das suas criações. Tudo inspira sofisticação e requinte. O ambiente aconchegante, o atendimento personalizado, o clima familiar. Aos poucos, os convidados dessa noite mais que especial ao paladar vão se entregando aos prazeres da mais alta gastronomia do nosso estado. Essa noite de festa reuniu as habilidades dos chefes Eduardo Cis e Lúcio Figueiredo, Charles Alexandrine e Marie-Anne Boer, que juntos criaram e apresentaram ao público seis pratos. Entre os ingredientes, produtos típicos do nosso estado, como a lagosta, a castanha e o carneiro e pequenos toques de insumos importados e de alto padrão. O resultado, só provando para entender. A noite está maravilhosa. Eu acho importante que foram juntados quatro grandes chefes de Fortaleza, cada um mostrando seus pratos e harmonizando com os vinhos adequados para eles. Então está sendo uma coisa sensacional. Aqui nós estamos vivendo hoje um momento como se vive na França. Para testar se o cozinheiro ou o mestre é bom mesmo, solta ele em qualquer lugar da França, pegando os recursos naturais de cada região. E ele tem que fazer o melhor naquilo que ele encontra naquele local. Então o Ceará tem comida ou produtos ou matéria-prima de primeira qualidade. E com o mestre, como nós encontramos essa noite aqui, nós temos comida que não deixa aderir a nenhum restaurante do mundo. O meu, para mim, é uma arte. Eu também adoro cozinhar, então é uma grande arte mesmo. Isso é que nem você, é um show. Vai ao show do tio ou do Roberto Carlos, você vem para um jantar desse. E esses são os exemplares dos pratos que estão sendo servidos nessa noite de festa. E esses dois últimos aqui, criados pelo meu amigo, chefe Eduardo Sisi. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Felipe. E acho bacana porque os pratos já encantam à primeira vista, com o olhar. Porque afinal de contas a visão é o primeiro sentido a ser estimulado numa noite como essa, não é Eduardo? É, Felipe. Normalmente, realmente a visão é o primeiro. Mas eu escutei um comentário de um cliente nosso muito assíduo, lá do Moana, que falou que depois que ele me conheceu, ele começou a curtir os pratos pelo ouvido. Porque de falar, deu falar dos pratos para ele, ele ouvia e já falava Nossa, estou com fome. Eu começo a comer com o ouvido. Pode mandar, pode mandar. Acabou estimulando todos os sentidos mesmo. Quando é que é a culinária? Quando é que é a gastronomia? Quando é que o fato de se alimentar se tornou arte, Eduardo? Olha, acho que desde o tempo das cavernas, o homem é um artista, né? A humanidade começou, nos primeiros tempos lá, a necessidade de desenvolver talheres. Eu acho que a gastronomia começou aí. Quando eles precisaram de uma faca, quando eles precisaram de garfo, quando eles precisaram de colher. A partir daí, a primeira moeda que existiu também foi a comida, que era o escambo. Então, as pessoas trocavam, o pessoal do norte trocava o alimento que eles produziam lá, de repente o milho, com o pessoal do sul que produzia trigo. Então, eles começaram com o milho fazer a polenta, com o trigo fazer o pão. Isso começou a criar uma gastronomia, criar uma diversidade de sabores, uma procura por entender os sabores do vizinho, ou de outra região, ou de outra tribo, né? E hoje, o que a gente está fazendo é justamente isso. Uma mistura dessas tribos, uma mistura de sabores e de cabeças e de linhas de gastronomia, juntando quatro chefes para fazer um banquete cearense, com ingredientes que a gente encontra aqui no Ceará. Eu vou citar aqui, por exemplo, o nosso primeiro prato, que é um ceviche feito pelo Lúcio, que ele está feito com lagosta. E a gente também tem um atum, que também foi pescado aqui. Continuamos com o camarão da Nutrimar, que é produzido em Acaraú, na região da Costa Negra. Tem o selo verde do Canadá e da Alemanha, que são os dois órgãos de maior critério com relação a produtos orgânicos, produtos que não agridem a natureza. Depois a gente vem aqui para um salmão com cream cheese e adoc, sofisticando um pouco. Depois desse prato, a gente passa aqui para uma lagosta com paédia. Então é uma meia calda de lagosta servida com paédia, lagosta também do nosso litoral. Essa paédia aqui, ela está servida com taioba, que também é produzida e colhida aqui no estado do Ceará. Passando por aí, por toda essa brincadeira, que a gente harmonizou com o espumante Moet Chandon, com o vinho branco. Agora a gente vai partir para os pratos principais, que são de carne. Para mudar, a gente fez um souber, a chefe Mariani fez um souber de pêra, souber de vodka com pêra, para limpar o paladar, para a gente entrar nas carnes vermelhas. Onde a gente vai servir uma costelinha de porco, confitada e frita depois em alta temperatura, deixando ela crocante por fora, macia por dentro e suculenta. Um risoto de queijo de cabra. E esse molinho glaciado aqui, é uma mistura de abacaxi, açúcar mascavo, mel de engenho. Então tem uma característica bem regional, um pouco de cachaça, é um prato super regional. Para finalizar, e acompanhando esses dois pratos, a gente tem dois vinhos tintos, um Malbec e um Cabernet Sauvignon Terrazas Reserva. A gente finaliza com um filé mignon de cordeiro, produzido na região de Beberibe, deu até água na boca. Uma das carnes mais macias e suculentas que eu já provei na minha vida. Aprovei, na minha opinião, uma das melhores do mundo. Quem provar vai concordar comigo. E para combinar com ela, a gente serviu um xerém de castanha do Pará, com um nhoque de mandioquinha, os dois queijos trufados. Os dois queijos são o emmental, que é um pouquinho ácido, com queijo coalho, que dá uma equilibrada nesse ácido do emmental. E a gente finaliza com azeite de tartufo bianco, que hoje em dia é o ingrediente mais nobre da culinária. De que a nossa culinária tem muito a oferecer para o mundo. Que os nossos ingredientes, utilizados como você citou, com criatividade, a gente faz coisas maravilhosas, apreciadas por chefes nacionais e internacionais. Eu gostaria de apreciar também. Não sou o chefe nacional e internacional, mas o que você me indica dessas maravilhas todas? Vamos lá. Olha, indicar aqui, eu te indico um pouquinho de tudo, porque é tudo maravilhoso. Mas, puxando a corda para o meu lado, lógico, eu vou te indicar o filé mignon de cordeiro, que é sensacional. E a companhia da castanha, do nhoque de mandioquinha, com fiozinho de trufas, fica realmente uma sinfonia na boca. Vale a pena provar, vale a pena valorizar esse ingrediente nosso, esse sabor regional. Vocês que estão em casa, por favor, me deem licença, mas eu e meu querido Eduardo aqui, me deu o prazer aqui de provar, vou provar, por gentileza, você acompanha comigo. Como manda a etiqueta, eu segui saboreando cada prato do rico e extenso menu. Entradas, suas bebidas características, os pratos principais que estavam deliciosos. É uma experiência visual, além de gastronômica. Muito bom, muito bom mesmo. E depois das entradas e das bebidas, vem o prato principal, a carne com o vinho tinto. Que foi o prato do Eduardo, que ele me sugeriu, e que eu vou provar agora. Nossa, gente, muito bom isso aqui. E vou comer mais um pedacinho, filmando mesmo. E por último, a sobremesa, é claro. Vou provar essa sobremesa, que é servida com vinho de colheita tardia, que é diferente dos demais vinhos, não é isso, Eduardo? Ele é mais adocicado, ele é mais encorpado, ele é muito bom. Realmente, quando se fala que a gastronomia é uma arte, eles não estão brincando. Assim como eu, outros 100 seletos convidados participaram desse banquete, e os chefes fazem questão de atender cada cliente como se fosse único. A gente acaba criando essa relação de amizade com o cliente, né? Porque o cardápio, quando o cardápio é o chefe, você acaba levando o que tem de melhor na cozinha para o cliente. E porque a gente faz um trabalho de levar até o cliente o que tem de mais fresco nos nossos mares, né? É preparar de maneira mais delicada e servir o cliente. Então isso aí enaltece muito a nossa cozinha. Mas se os sabores estão no gosto certo, o preço por essa noite de prazeres é um pouco salgado. R$ 245,00 por pessoa. Pode até parecer caro, mas após provar cada uma dessas iguarias, eu assumo, vale a pena. E para os que gostam de cozinhar e se sentem chefes das cozinhas de suas casas, uma dica. Quando a pessoa tem o prazer de cozinhar, eu acho que acaba envolvendo, né? A pessoa tem uma alquimia de oferecer, de fazer. Então eu acho que isso é muito importante. E quando você trabalha com produtos frescos, a gente ouve muito dizer hoje em dia que o difícil é você fazer o simples. Então, quando você faz o simples com qualidade, com delicadeza, você consegue enaltecer muito uma cozinha. Todas as sextas-feiras de julho, o Grupo A de Teatro apresenta o espetáculo musical Companhia. Em cena, a história de Roberto, um homem que chega aos 35 anos de idade, se vê solteiro e entra em questionamento. Por que não está casado? Um divertido e emocionante espetáculo sempre às 20 horas, no Teatro Sesc Emiliano Queiroz. Sábado que vem, dia 2, o Mucurip Club recebe a festa Magic Let's Burn, uma super rave com vários ambientes, muita música boa e as atrações internacionais, como o cantor Chris Willis, vocal do DJ David Guetta. Uma festa imperdível a partir das 23 horas. Sábado que vem, também é dia de despediço do clima de São João, na Casa José de Alencar. Lá, a partir das 20 horas, quadrilhas, comida típica e muita animação. A gente se vê por lá, hein? Tá aí então as principais programações da nossa cidade. E o nosso programa vai chegando ao fim e dessa vez, quando eu falo fim, é o final mesmo. Após quase dois anos de muitas festas, eventos, coberturas, gente bonita, gente engraçada. Chega a dar um nozinho na garganta, anunciar pra você que o programa acontece aqui, vai dar um tempinho, vai tirar umas férias prolongadas, vai deixar de acontecer por aqui. Sob meu comando, foram exatos 51 programas, mais de 300 eventos visitados, curtidos, participados, entrevistados e trazidos até você. Vai dar saudade desse programa. As férias vêm aí e com elas muitas coisas novas, novas caras, nova programação, novas ideias, tudo novo. Afinal de contas, o bom da vida é renovar, inovar, é ser criativo, não é mesmo? E estamos a um passo de inaugurar o melhor sinal digital da cidade e com uma programação à altura. E tudo isso pra você que tá sempre ligado com a gente aqui na TV Cidade e na Record. Então continue ligado aqui na TV Cidade e aguarde muitas novidades e surpresas. Eu só posso adiantar que vem muita coisa boa por aí. Acesse também o cnews.com.br e fique ainda mais por dentro de tudo. Muito obrigado pela sua companhia nesses quase dois anos que acontece aqui. E você já sabe, né? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí sempre. Tchau! 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 Tchau!